ver o que eu preciso ajustar ver, porque o que adianta eu fazer um curso eu criar um curso se na hora de aplicar esse curso não vai dar resultado, entende? então eles vão ser o meu modelo por isso, porque eu vou ensinar eles e eles vão aplicar, e eu vou avaliar o que eles puderam aprender tem que ter muita coisa é muita coisa diferente seu corpo é diferente do meu, cada um tem uma parada diferente e sem contar que o próprio crossfit em si ele tem muito a agregar como curso, então a gente vem a parte do LPO, a gente vem a parte dos ginásticos o levantamento de peso com as barras a gente vem a parte dos ginásticos, a gente vem a parte de gente, é uma sigla 2, eu não sei o que LPO, vai diga as siglas aqui LPO, ginásticos aí tem as próprias siglas da montagem do treino rap, wad hoje como é que vocês é monta, bata hoje como é que o crossfit o boxe da CL define os treinos como é que vocês tipo, definem a gente cria? sim hoje eu tenho eu faço a periodização trimestral sim então a cada 3 meses eu tenho ali um objetivo a ser alcançado um objetivo principal ah, entendi a evolução exato exatamente e aí dentro de todas as vertentes das capacidades físicas a gente vai vendo as melhorias e no próximo na próxima periodização a gente vai ajustá-las novamente então aqui ó, vamos lá é tipo, essa periodização desse mês eu tô querendo que a galera adquira força em bíceps e em sei lá, em peito pra gente melhorar o pull-up do pessoal que é a puxada do corpo, né? na barra puxar o corpo pra pra cima elevação, né? é então assim, são é uma grade de músculos que são bem atuantes pra esse exercício então a gente vai periodizar isso daqui a 3 meses a gente vai é tipo, aqui é um exemplo, tá? que a gente não vai trabalhar tipo, 3 meses só nisso sim entende? mas vai ser o foco principal tá, vamos dizer assim entre junto a ele vem muitos outros tá, pra todas as áreas então pro pull-up eu quero melhorar a força da galera pra poder eles executarem melhor os treinos então eu preciso dar uma uma guinada aí no bíceps e no peito né e no ombro e sei lá então aí vai lá e eu vou periodizar nesse sentido mas aí sim então aí eu vou fazer 3 meses de treino nesses 3 meses a gente tem como é que eu faço não é só uma parada só não ah, sim aí tem um treino que é tipo, um dia ele vai treinar um treino de mais cardio no outro dia ele vai treinar mais força no outro dia ele vai treinar mais tipo, a gente vai a gente faz essa ciclagem né, na semana aí vai treinar os acessórios o core e entre outras coisas né e aí a organização do treino ela vem um aquecimento uma parte principal de técnica onde a gente vai ensinar a fazer os exercícios ou aprimorar os exercícios de repente a pessoa já saiba fazer mas ela tá ali tá aprimorando naquele momento de técnico e a parte principal do treino que é o odd que é o treino né do dia workout of the day treino do dia se o, um exemplo eu entrei num, como é que você como é que você define um exemplo o cara tá no mesmo ciclo que o meu só que ele entrou dois meses antes aí eu vou entrar na turma que entrou agora sim, entra por isso você disse olha, tem 17 né, porque a 17 é a turma que vai fazer aquela parada do começo do mês e a turma de 18 é a turma que já tá dois meses adiantando não, não, não ele vai pegar o mundo andando e é aquela história da individualidade sim certo? ele não vai desenvolver tanto quanto fez aquele indivíduo que treinou os três meses daquela periodização total mas na conseguinte ele vai ter as melhorias que a periodização tem como como objetivo principal e por aí vai tem uma pergunta aqui pode conciliar o crossfit e musculação uai deve ítalo danta pode sim com certeza pode como eu falei a princípio a musculação ela soma ela agrega essas capacidades de força isolada tem muito a ser explorada na nossa modalidade de crossfit né então é bastante interessante você conciliar esse crossfit com a musculação você pode fazer tipo aí vai vir você vai ver com o seu professor ou com a metodologia que o seu box usa como que você vai conciliar isso pra que você não se desgaste demais e não renda em nenhum dos dois né porque um de cada eu mesmo fazia assim eu fazia a segunda cross terça me arruma aí terça academia ó outra pergunta aqui João Ribeiro sofri um acidente e tenho duas lesões no joelho posso começar assim mesmo? pode João pode sim o seu professor o seu box vai precisar adaptar os movimentos pra você essa lesão no joelho você vai tipo saber o que aconteceu aí nesse joelho né espero que você saiba mas se você não souber também a gente vai tentar descobrir né e vai adaptar vai ver com esses movimentos que você se sente mais confortáveis em fazer obrigado mais confortável em fazer mas você pode começar sim sem dúvida esse como eu falei essa modalidade ela é muito muito dinâmica né a gente consegue trazer benefícios pra todo tipo de população pessoas que Alex do Santos pessoas que sofrem de cardíaco pode fazer pode cardíaco pode pode sim hipertensos diabéticos todo mundo pode fazer a nossa modalidade ela realmente é muito claro o cara vai estar num pico de hipertensão ele não vai fazer atividade nenhuma nem crossfit nem caminhada nem aposta não você morre igual o cara aí é verdade é agora o caba que tem ali a sua ele é hipertenso mas ele tem uma hipertensão controlada e ele entende os limites também do corpo dele isso é importante né problemas cardíacos também ele vai ter inclusive a Vi tem tem muitos estudos já aí falando sobre o crossfit e adaptabilidade cardíaca que é a função que o que o crossfit desempenha no coração fazendo como que fazendo tipo um ensaio de um ataque cardíaco então assim é como se ele estimulasse o corpo é um ensaio mesmo é mas é tipo isso é sério tô brincando mas é um ensaio legal tipo né que aguenta a pancada isso ele ensina o seu corpo que ele ensina o seu corpo essas funções metabólicas ali que é possível passar por aquela situação sem nenhum dano né porque tem muita gente e aí ele vai se adaptar o coração vai se adaptar aquilo que ele que ele viveu ali naquele momento entendeu que foi aquele estímulo de aceleramento aceleração claro que todo caso o crossfit já foi lá e já supriu né ele ensinou o seu corpo a passar por aquela situação claro gente isso não se aplica a como uma regra também a todos também não tem que ver tem que ver tipo assim se for o cara que tem 50 pontos safena ele nem chega e tá fumando cigarro morrendo vão entrar no crossfit porque se eu tiver infarto vai salvar não também não é também não é assim também não é milagre lá não tá um milagre o milagre tá em Deus tem campeonato nessa área tem tem já falou tem sim e são muito bons quem ainda não viveu um campeonato de cross tipo viva velho nossa como é bom ó perguntou aqui Jennifer Lovana sei lá qual área do corpo mais se beneficia se beneficia no crossfit pois é o crossfit ele é uma uma modalidade integrada né que é o que a gente chama de treino integrado integração corporal onde a gente consegue trabalhar o corpo de forma global a maioria dos exercícios que a gente usa são exercícios multiarticulares então tem vários agrupamentos musculares trabalhando em um único exercício então não há uma área do corpo que seja mais beneficiada em si se isso estiver acontecendo é porque a periodização do seu box não tá legal porque o corpo ele precisa ser trabalhado de forma igualitária pra que não gerem compensações entre outras coisas tipo aquele cara que na academia só malha bíceps e peito esse cara vai sofrer pra caramba no cross porque ele trabalha perna ele trabalha tríceps ele trabalha costas ele trabalha tudo às vezes tudo isso em um único exercício tchau tchau Obrigado.